Salve, manos e meninas! Meu nome é Verônica, assino V. E eu tô aqui pra vocês conhecerem um pouco a minha história, o meu rolê no grafite. O rolê de hoje vai ser ir pintar em São Mateus, num evento só de mulheres. Estou vindo de uma família de mulheres muito guerreiras. Minha avó, minha mãe, minhas tias, elas sempre se viraram muito bem sem homens. Ainda que elas sempre foram mulheres muito apaixonadas. Então, a minha avó tem um monte de história de amor. O desenho, ele sempre esteve na minha vida. As minhas lembranças mais antigas é quando eu tinha uns 3 anos. E hoje eu faço uma nuvem, que eu falo que é uma nuvem de amor, amor infinito. A minha nuvem, ela me representa, representa meus sentimentos. Tem gente que me chama de nuvem, é nuvem. Eu acho super bonitinho. Nuvem, nuvem. Gostou? O que você vai desenhar? Eu vou fazer um rosto, é uma mulher. E vou fazer umas nuvens em cima. Mas como você vai alcançar? Com escada. Não tem competição, não tem competição. O poder da palavra direto do coração. Pois é, e você tá na rua, você corre riscos, né? Tava fazendo umas nuvens e eu fui abordada por um casal de GCNs. E eu ia ter que pagar, tipo, sei lá, mais de mil reais em multa ou comprar ração de papagaio, porque é crime ambiental. É arriscado, assim. Você tá fazendo grafite sem autorização, você pode ser preso. De verdade. De artista brasileiro, assim, que eu admiro o trabalho, eu gosto muito do trabalho do Mazu, do Prozac. De fora, eu gosto muito do trabalho da Miss Van. Poderia até ser questionada, tipo, ah, mas é grafite o que ela faz? Porque ela não usa spray, ela usa só pincel. Mas aquilo é lindo, assim. Eu amo, amo as personagens dela. Fazer um recorte na nossa sociedade e ver quem são as pessoas mais pobres são mulheres e mulheres negras. Então, assim, tem a questão do racismo e tem a questão do gênero. Somos milhares, nada abala nossos pilares. Sairemos todas as partes dessa cidade sem disfarces. Rappers invadem essa base, reage contra as pilantragens. O corpo da mulher, ele é uma propriedade. Até hoje, as mulheres ganham menos que os homens. Hoje, uma mulher é assassinada no Brasil a cada uma hora e meia. Milhares de mulheres ao redor do mundo Sofre nas mãos de homens violentos. De como a mulher usa o corpo, é uma coisa bem complicada. Porque, assim, as meninas, elas crescem em um mundo onde a mulher é objetificada. Tudo que está relacionado à publicidade e à mulher é objetificando a mulher, sabe? Então, são coisas que a gente tem que desconstruir. Suas mãos edificam seu castelo Quem se identifica fortifica o elo Se eu fosse citar, assim, mulheres que eu admiro, que me inspiram. Tem a Dandara, Mulher do Zumbi. Roda com espinho, sou um vício nocivo Rabisco meus trilhos rumo ao equilíbrio E sigo meu caminho Quando a gente se entende como feminista, você acaba meio que virando chata. E isso é péssimo, porque, assim, ninguém quer ser chata. A gente quer ser respeitada. E eu acho que o desenho foi... Foi a forma que eu encontrei, assim, de me comunicar melhor com o mundo, assim. Encontro duas nuvens em cada escombro, em cada esquina É como se fosse mesmo uma válvula de escape. Eu até falo que a arte de rua me exorciza, assim, de alguma forma, assim, dos meus fantasmas, assim, dos meus demônios. Aqui ninguém vai possuir Finalizando de verdade agora, eu preciso preencher aqui alguma coisa. Tá muito vazio. Eu acho que vou pôr uma nuvem. Tchau!